Ai de mim, se a turba não tivesse te julgado Quem iria lá na cruz perdoar os meus pecados? Soldai a barrabás, crucificai Jesus E por isso a minha alma tem luz Ó Jesus, meu Senhor Uma lança ao teu lado curou Ai de mim, se não fosse a tua morte lá na cruz Quem iria em meu lugar, Jesus Ai de mim, se Jesus não tivesse me amado Ai de mim, se Jesus não tivesse ressuscitado Mas Jesus ressuscitou e para o céu voltou Glorioso, foi preparar lugar Ó Jesus, meu Senhor Uma lança ao teu lado curou Ai de mim, se não fosse a tua morte lá na cruz Quem iria em meu lugar, Jesus Quem iria em meu lugar e por grass? Quem iria em meu lugar, Jesus Não fosse a tua morte lá na cruz Euia em meu lugar, Jesus Euia em meu lugar, Jesus